Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar nesse vídeo como é que faz o efeito outono, é um efeito bem legal, que muita gente curte, acha legal, bonito e eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso tudo pelo aplicativo do Lightroom no celular. Beleza, então acompanha aí pela tela do meu celular que eu vou mostrar como é que faz, vamos lá! Bom, vamos lá pessoal, aqui no Lightroom, já abri o Lightroom aqui no celular e a primeira tela é essa tela de todas as fotos que você vai ter, você vai importar pro Lightroom, vai importar aqui uma foto que eu tenho, importar essa foto aqui pra gente editar, ele já abre pra você com os controles aqui embaixo, todos os ajustes, essa foto tá aí na Barbosa, uma foto que eu fiz e vamos lá, primeiro vamos corrigir algumas coisas básicas, vamos aqui na opção de luz, na opção de luz a gente vai, vamos colocar um pouco de contraste, vamos aqui aumentar um pouco os brancos, os brancos, dar um brilho na pele e talvez aumentar um pouco, vamos aqui na cor e a temperatura pra deixar um pouco mais quente, não muito, pra não ficar muito amarelo nem muito azul, então vamos deixar um pouquinho mais só a luz do sol. E seguinte, pra dar o efeito outono, a gente tem que modificar o verde, nesse caso aqui tem um pouco de verde, que seria o fundo, e a gente tem que transformar o verde em amarelo mais alaranjado. Então como a gente faz isso, vamos aqui na opção de cor e aqui na opção de cor a gente tem mistura. Lembrando que esse Lightroom aqui é pra iPhone, mas também tem pra Android, tanto pra Android quanto pra iOS. E aqui na parte de mistura, nós temos os canais de cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roja, magenta e tem as opções aqui dos controladores aqui, Matiz, Saturação e Luminância. Então a gente vai querer selecionar o canal de verde e aí na matiz, basicamente é o tom de verde, pra direita você deixa mais verde ou pra esquerda você deixa mais amarelado, mais laranjado. Então a gente vai jogar totalmente pro verde, pra esquerda aliás, deixando mais amarelo. A gente pode aumentar a saturação, deixar mais amarelo. Vamos aqui no canal amarelo, vamos também diminuir pra esquerda, totalmente nesse caso dessa foto. Cada foto tem um jeito, você tem que ver como que você prefere e como fica melhor pra sua foto. Posso também aumentar a saturação. E aí vai ver que o verde já transformou em amarelo, meio laranjado. Posso baixar um pouco a luminância, a luminância é o brilho do canal de cor. O laranja a gente não pode mexer porque a pele vai estar no canal laranja. Se a gente mexer nesse canal, Matiz por exemplo, vai... A foto vai ficar avermelhada e aí não vai ficar legal, ou verde verdeada. Então aqui no canal, no caso do laranja a gente não mexe, mexe no amarelo e no verde. Então a gente Matiz, joga tudo pra esquerda pra transformar em amarelo, mais laranjado. E basicamente, você já consegue um tom de outono pra sua foto. É isso aí, esse é o efeito outono que você pode fazer nas suas fotos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, porque vem muita coisa boa pela frente pra você não perder nenhum conteúdo. É isso aí, valeu, até a próxima!